Rádio 7, Simão da Web, aquele ligamento de Nova Olinda, na festa de automação de 2024. Quando a gente encontra várias personalidades. Estamos aqui com o presidente da internet, pelo favor, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Manda Jó, estamos diretamente aqui de Nova Olinda. É a festa da cidade, do município, né? Padre, a festa do padroeiro aqui de Nova Olinda, estamos diretamente aqui com a Rádio Web, né? A Simão da Web, Simão da Web, ao vivo. Maravilha, qual é a avaliação que você está tendo dessa noite da festa? E esse sucesso que está acontecendo com você, você atribui a quem? A sempre, primeiramente, a Deus, né? E a todos que fazem parte pela rede social da internet, é isso. E por que Chico Pesteféria? Porque são tudo filho de rapariga. Um abraço, sucesso e muito obrigado. De nada. Ficamos juntos. Valeu, Rádio 7, de Nova Olinda, que foi o Chico Pesteféria, tá aí. Feria, né? Valeu.